Me parece que existem duas formas de fazer ciência política, no mínimo, para não falar tantas outras. Uma forma que é constituída por uma ciência política que pensa as virtudes da democracia, que pensa os direitos que a democracia preserva, por exemplo, o limite do poder, é fundamental na democracia. Uma das características fundamentais da democracia é que ninguém pode ter todo o poder o tempo todo. Os próprios autores do Federalista, dos papers, falam que o risco de um regime muito forte no Executivo é que ele tem vocação monárquica, é a expressão que eles usam. Toda vez que o Executivo fica muito forte e o Legislativo fica fraco, você enfraquece o caráter representativo da soberania e você tende a jogar o sistema nas mãos de um monarca, mesmo que não de sangue, só porque ele assumiu o poder. Então, você tem que pensar as virtudes da democracia, portanto, defesa da representação, da racionalidade democrática, que, do meu ponto de vista, está no sistema partidário e no sistema de poderes. A racionalidade está aí. A racionalidade não está exatamente na atitude de quem vota, do eleitor. A racionalidade, antes de tudo, está no sistema funcionando, de poderes, de partidos que estabelecem mediações e representações, que acolhem conflitos. Um outro tipo de ciência política é uma ciência política, me parece, que ela cuida um pouco do que seriam os sintomas ou os riscos da democracia e que você precisa fazer essa ciência política também, cética ou desencantada, porque senão as virtudes da democracia correm risco.